E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para experimentar ovos de Páscoa caros que valem a pena ou será que são caros que não valem a pena? Bom, não faço a menor ideia porque eu nunca provei nenhum desses então a gente vai descobrir agora então depois eu vou deixar o preço de cada um passando na tela para vocês, tá bom? Então eu vou abrir e experimentar junto com vocês é um vídeo clássico do canal que todo ano eu gravo vídeo provando ovos de Páscoa bem organizadinha aqui eu vou começar do menos caro para o mais caro então eu vou começar esse aqui, com esse aqui chocolate cacau brasil mostra aqui de perto por favor mostra a embalagem de partinho ele é chocolate branco com creminho e cookie será que é gostoso? olha, então ele vem assim no plastiquinho gente, é pesado, são 400 gramas e eu tenho uma surpresa para vocês eu sei que esse ano ovo de Páscoa está muito caro que a maioria das pessoas não tem condições de comprar eu estou fazendo esse vídeo mesmo porque é um vídeo que normalmente dá bastante visualização em época de Páscoa mas eu vou dar um ovo de Páscoa para um de vocês que estão assistindo então se vocês quiserem concorrer, assistam até o final do vídeo que eu vou explicar como participar gente, ele é muito gordinho, olha isso, eu vou quebrar agora olha isso, gente é muito recheio agora eu vou experimentar um pedaço vamos lá será que é bom? bom para quem gosta de chocolate branco esse ovo é maravilhoso o chocolate branco é bom o creme é bom é crocante por dentro super aprovado para mim eu acho que não é tão perfeito porque o meu chocolate preferido não é o branco mas para quem é o branco pode comprar porque vai valer a pena esse ovo aqui, gente fica passando direto na televisão e eu ficava babando para experimentar olha só como ele é por dentro será que ele realmente é assim? será que vale a pena? para quem quiser saber o preço vai estar passando aqui na tela, tá bom? que agora de cabeça eu não estou lembrando mas depois eu deixo na tela para vocês verem como que abre isso agora? 1 a 0 para a caixa cadê meu milite de leite nessas horas? meu pai está atacando ovo branco achei esse aqui também é da mesma marca, né? chocolate Brasil Cacau por fora está embalado do mesmo jeito gente, que ovo pesado esse ovo ele tem quase 700 gramas meu Deus do céu por isso que é tão pesado e tão caro vamos ver vamos ver ele está filmando para mim olha isso eu estou abrindo e o recheio já está saindo aqui nossa, gente é muito recheio nem abre, olha olha o que é ovo de Páscoa eita não acredito olha isso estou chocada eu achava que tinha tipo um chocolatinho cobrindo ainda sei lá gente vamos ver eita pera, vou tirar esse pedaço que já está coisado eu amo esse recheio, gente amor da minha vida nossa que delícia é que eu ainda não senti o recheio da parte do recheio esse recheio aqui, ó do meio, eu ainda não senti ai, eu vou dar uma mordida aqui quero nem saber esse creminho é crocante nossa, não dá nossa esse é o melhor ovo que eu já provei na minha vida sem mentira perfeito nossa Brasil Cacau não está me patrocinando mas deveria porque nossa eu vou provar da Copenhague porque tem uns 3 anos que eu estou querendo comprar da Copenhague e sempre que eu vou comprar já esgotou então esse aqui tem 4 sabores diferentes e eu estou muito curiosa para provar ele vem em uma lata e a lata dá para usar depois para alguma coisa, né como que abre? eita, que susto olha que lindo, gente ouro puro que minúsculo gente esse foi o ovo mais caro e o menor de todos que absurdo quantos gramas? 350 gramas e mais de 100 reais esse ovo nossa senhora tem ouro aqui dentro, gente porque assim esse aqui se eu não me engano foi uns 90 e pouco mas gente vale a pena é super recheado esse aqui foi ai eu esqueci quanto foi vou deixar aí na tela para vocês mas pelo preço acho que ok também ele é bem recheado em bastante coisa esse aqui nem se fala esse aqui vamos ver se compensa pelo gosto, né porque pela quantidade de chocolate está muito pouco mas Copenhague é uma marca mais cara mesmo, né então vamos ver estou com medo da minha bateria acabar ai eu não consigo abrir 1 a 0 para o ovo tem uma faca não consigo abrir ela faça brudente olha gente esse aqui é ovo de chocolate ao leite com confeito de açúcar coberto com chocolate ao leite quais são os 3 sabores que tem ó, contém 1 ovo de chocolate ao leite língua de gato meio ovo de chocolate ao leite recheado com creme de caçante caju e canela que é o lajatinha meio ovo de chocolate ao leite com confeito de açúcar combates com chocolate ao leite que é o chumbinho e um ovo de chocolate ao leite recheado com marshmallow minha boca eu nunca mais apelo de marshmallow menorzinho que eu acabei de comer marshmallow ali, né eu vou dar só uma mordidinha que os meus pais tem que provar também e ele ainda abre olha, é tipo outro mesmo será que esse marshmallow é melhor que o outro? vamos ver gente, é uma delícia não sei qual é o melhor muito bom, sério vamos ver esse aqui esse aqui é crocante olha que legal olha, eu vou pegar bem essa bolatinha aqui que dura eita é perfeito hum, tô chocada esse é o chumbinho ele é o melhor que eu já provei na minha vida agora vamos ver esse aqui acho que esse aqui é o que tem castanha e canela alguma coisa assim hum, não gostei não é porque eu não sou muito ligada em canela hum, não gostei muito não esse aqui acho que é o língua de gaço, né é, é o língua de gaço vamos ver hum, esse eu tô achando muito bom gente um dos ovos que mais vale a pena custo-benefício é esse aqui mas de todos que eu experimentei o mais gostoso de todos é o chumbinho então se vocês puderem comprar na Copenhague um ovo só desse de chumbinho comprem porque é o chocolate mais gostoso que eu já comi na minha vida sério, eu tô apaixonada então o vídeo foi esse espero muito que tenham gostado deixem muitos likes e se você quiser alinhar um ovo de páscoa no dia da páscoa você deve entrar na na minha página da Shopee certo? e aí eu vou disponibilizar uma caixinha surpresa que é igual eu fiz um tempo atrás dando material escolar então eu vou disponibilizar uma caixinha surpresa de 20 reais e quem conseguir comprar primeiro eu mesma vou pagar o boleto da pessoa a pessoa conversa comigo pelo chat da Shopee que é o link que tá na descrição então eu mesma vou pagar o boleto e enviar um ovo de páscoa pra você, tá bom? então qualquer dúvida na descrição que vai estar explicado certinho então foi isso fiquem com Deus beijos e até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!